Olá, saborosos! Olá, saborosos! Como vocês estão? Hoje, pessoal, nós vamos confeitar um bolo chá de fraldas. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá! Bom, pessoal, aqui eu estou com o papel de arroz, aí eu vou colocar aqui no nosso bolo. Vou pegar o próprio papel que veio, aí eu faço assim, ó, ou com a mão mesmo. Bom, aqui eu tingi, ó, um chantilly na cor azul, eu vou colocar aqui do ladinho, gente. E do ladinho, faço como se fosse um copinho da minha mão, eu vou colocando aqui, ó, o azul aqui desse lado e o amarelo aqui desse lado. Aqui eu estou com o bico 2F, pessoal. Aí eu vou fazer assim, ó, olha. É só fazer meus rosetinhos. E aí E aí Agora a gente vai fazer Como se fosse um palitinho subindo Aperta e sobe Aqui pessoal não tem segredo É só fazendo os filetinhos Até chegar em cima Música Música Então eu continuo com o mesmo bico Eu vou fazer só pitanguinhas Aqui ó Pra gente dar um acabamento Aqui nesse papel de arroz Música Só apertar e puxar mesmo Música 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 É bom que segura também A pontinha do papel de arroz Que eles costumam rebitar Com o passar do tempo Na geladeira né Eles costumam rebitar Então tem que dar um acabamento Música E pessoal Eu estou com o bico 402 da Wilton Tá E aqui eu venho fazendo assim Só tipo um babadinho mesmo Aqui nessa lateral Música Desse lado a gente vai fazer O mesmo jeito E aqui eu já vou fazer De outro modelinho Música Que vai pra lá E volta pra cá Música E agora a gente vai Nessa parte de cá Música Então pessoal Vocês gostaram Da decoração Do bolo chá de fraldas Eu espero que sim Se vocês gostaram Se dão um like Se inscreva no canal Quem não for inscrito Não esqueça De ativar o sininho Pra você receber Todas as notificações De tudo que a gente postar Aqui neste canal Você ser notificado Aí Na casa de vocês Em primeira mão Se for possível Compartilhe nossos vídeos Com seus amigos Vou terminando por aqui Sabendo que no próximo vídeo Nós temos um encontro Marcado Tá bom Um beijo saboroso No coração de vocês Meus amores Tchau 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 Tchau